O Recalque já me viu de longe E até o seu coração disparou Eu armado com maquiavante Pensante, falante, ele desanimou Siga no crime, mas seja inteligente Só de topecente, caneta e papel As amantes, só história espumante Sinto calhar dentro do que em vez de afiel Não desanime, se vala a vida Faz em progresso, bem-vindo à periferia Não desanime, se vala a vida Faz em progresso, bem-vindo à periferia Entre vielas e beco, mais um menos assustou Eu olho da janela e não dá nem pra acreditar Estranho tanto, estreito, bomado, tiroteio Essa é minha quebrada e nós tá tipo O Recalque já me viu de longe E até o seu coração disparou Eu armado com maquiavante Pensante, falante, ele desanimou Siga no crime, mas seja inteligente Só de topecente, caneta e papel As amantes, só história espumante Sinto calhar dentro do que em vez de afiel Não desanime, se vala a vida Faz em progresso, bem-vindo à periferia Não desanime, se vala a vida Faz em progresso, bem-vindo à periferia Entre vielas e beco, mais um menos assustou Eu olho da janela e não dá nem pra acreditar Estranho tanto, estreito, bomado, tiroteio Essa é minha quebrada e nós tá tipo Bagdá Tchau! 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 Tchau!